Em celebração ao dia do servidor público, o TCM de Goiás, por meio da sua gerência de recursos humanos, organizou durante todo o mês de outubro uma programação especial voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores. Com foco na promoção do conhecimento e bem-estar, foram realizadas nas últimas semanas palestras que abordaram temas como felicidade no trabalho, saúde mental, planejamento previdenciário, a lei de campanhas de imunização e cuidados com a saúde. O juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Eduardo Pérez Oliveira, discutiu a importância da satisfação no trabalho, enquanto a médica Talita Cardoso abordou estratégias para lidar com a síndrome de burnout e forneceu orientações sobre uma alimentação saudável. Três sinais mais fortes que a Organização Mundial de Saúde preconiza para que nós fiquemos sempre atentos é, primeiro, a fadiga ou a exaustão decorrente de situações desgastantes do trabalho, que normalmente envolve competitividade ou situações de extrema responsabilidade. Segundo, o funcionário ou o servidor começa a ficar aéreo, ele começa a ficar como se ele não estivesse presente mentalmente falando, como se estivesse só de corpo presente. E terceiro, reduz também a produtividade. O servidor, ele começa a ter resultados e eficácia diminuídos. O servidor público precisa se orgulhar daquilo que ele faz, dar significado para o trabalho dele e buscar também o significado na vida. O trabalho é parte da vida, ele não é nem de fora, nem tudo na vida. Ele é parte dela e tem que ser entendido como parte dela e dar esse significado que ele merece, a importância que ele merece. Outro tema essencial tratado no evento foi a aposentadoria e previdência complementar para o servidor público. Conduzido pelo Auditor de Controle Externo, Davi Castro, e pelo Diretor de Administração da Previcom, Henrique Sturíbio, a dupla abordou os principais pontos para um planejamento previdenciário eficiente. Os servidores também acompanharam a palestra inspiradora de Luiz Thiago, mais conhecido como o senhor Gentileza, que compartilhou sua inspiradora trajetória em uma palestra marcante. A gentileza transforma o mundo quando ela começa a transformar dentro de mim. Ou seja, quando eu digo sim à gentileza, a transformação começa a acontecer dentro de mim, dentro de cada um de nós. E quando ela acontece dentro da gente, começa a reverberar, ela extrapola e começa a transformar ao nosso redor, consequentemente o mundo. A programação foi concluída com uma sessão de meditação guiada e com fraternização entre os servidores, proporcionando um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. TCM de Goiás, um tribunal a serviço da sociedade.